Música Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia nesta segunda-feira, dia 3 de junho. Confira agora os destaques da segunda edição. Jovens vereadores realizam a primeira reunião ordinária do Parlamento Jovem. Os patinetes chegaram para facilitar a mobilidade urbana. E de fato é muito fácil você utilizar um equipamento como este. Você sabia que na obra do Hospital em Maternidade de Campinas tem verbas de emendas parlamentares de três deputados da cidade? Eu conto já já. E no esporte, Ponte Preta vence Cuiabá fora de casa e entra no G4 da Série B. Já já os gols, mas primeiro as informações do Legislativo. Os adolescentes que fazem parte do programa Parlamento Jovem aqui da Câmara de Campinas se reuniram para a primeira reunião ordinária. Eles apresentaram projetos e já fizeram as votações. Por ser a primeira reunião, teve bastante discussão, viu? Confira como foi. Animados, os jovens vereadores ocuparam rapidamente os lugares no plenário. Sim, a vereadora Kêmely está inscrita. A primeira reunião ordinária do Parlamento Jovem já contou com oito projetos em pauta e mais uma moção. A gente fez a revisão desses projetos e já observamos aí várias ideias interessantes. A reunião seguiu os mesmos procedimentos de uma sessão ordinária oficial. Exatamente como ocorre na Câmara, nas sessões ordinárias. Há discussão e há deliberação e eles vão poder defender, ser eventualmente questionados, responder esses questionamentos e eventualmente votar e aprovar esses projetos. Senhora Presidente, são 30 presentes e 3 ausentes. Com 30 vereadores presentes, a quórum declara aberta a primeira reunião plenária do Parlamento Jovem. Declarada aberta a reunião, os projetos foram apresentados. Todos tiveram bastante repercussão. Evitaria bastante coisas, como no acidente de Suzano, que poderia ter evitado algumas mortes se os alunos soubessem como sair dali e não ficassem naquela correria. Mas, esse treinamento seria feito em que momento do período da escola? Aqui no artigo eu coloquei que esse treinamento seria feito semestralmente, ou seja, duas vezes por ano. Dos oito projetos discutidos, sete foram aprovados. Já a moção que pede por mais edições do programa Parlamento Jovem no decorrer do ano foi por unanimidade. Senhora Presidente, temos 28 votos a favor da moção. Contrários nenhum, abstenções nenhuma. Eu declaro a moção aprovada. Passada a ansiedade, os jovens vereadores fizeram balanço da reunião. Meu vereador, Nelson Rossi, ele trabalha com pessoas dessa área, drogadas, dependentes químicos, alcoólatras. Eu decidi fazer uma coisa nesse caminho. E conversando com meus pais e com o meu suplente, o João Vitor, a gente decidiu fazer uma coisa simples que não desse tanto gasto, porque é uma coisa muito mais fácil de ser aprovada e é uma coisa para ajudar essas pessoas que precisam mesmo de ajuda. Ficou feliz em ter seu projeto aprovado? Muito, foi tipo... Ah, foi uma ideia meio de fundo, mas aí a gente começou a escrever o e-mail suplente, que hoje não está aqui. Aí quando foi aprovado foi um momento muito feliz. Durante a 32ª reunião ordinária, o vereador Paulo Galtério foi à tribuna e fez duras críticas ao governo federal. Entre elas, disse que o governo está prestes a extinguir várias normas da CLT que protegem os trabalhadores. O parlamentar criticou a medida do presidente da República, Jair Bolsonaro, que fará mudanças nas normas regulamentadoras do direito do trabalho no país. O presidente vai mexer em 40 normas regulamentadoras do direito do trabalho. É, vereadora Mariana? Vai mexer nas normas regulamentadoras do direito do trabalho. São questões de segurança dos trabalhadores, né, que a gente está jogando fora aquilo que foi construído ao longo de décadas neste país aqui. Paulo Galtério não concorda com o discurso de que, excluindo ministérios, o país será beneficiado. O sujeito não pode falar que ele protege o trabalhador quando ele extingue o Ministério do Trabalho. Não podemos acreditar que o camarada diz que é favorável ao meio ambiente quando ele extingue o Instituto do Meio Ambiente. A primeira vez que um presidente da República precisou mandar uma carta para o Senado para que aprovasse um projeto que vem da Câmara. Nunca aconteceu isso no país. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a taxa de desemprego no Brasil, no trimestre encerrado em abril, atingiu 12,5% dos brasileiros. O vereador não vê perspectiva de melhora. O Meireles prometia 6 milhões de empregos depois da reforma trabalhista. Cadê os 6 milhões de empregos do Meireles? Professor Alberto, se o senhor souber onde estão esses 6 milhões de empregos, o senhor me fala, porque não tem meia dúzia de empregos, vereador Vinícius Grácio. Se nós não fizermos essa reforma trabalhista, nós não vamos criar mais emprego. E a gente vê que fez a reforma e os empregos não foram criados. E agora é a questão da reforma da Previdência, vereador professor Alberto, vereador Nelson, vereador Jorge. Se a gente não aprovar a reforma da Previdência, o país vai acabar. É natural que não vai acabar. Um rápido intervalo e na volta. A polêmica dos patinetes elétricos pela cidade, sem os equipamentos de segurança, Maternidade de Campinas entrega a primeira fase das obras de modernização do hospital. E os gols de Cuiabá e Ponte Preta não saia daí. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em dois domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação. Governo Federal. TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco do Disque Denúncia. O telefone 181 que você liga de forma anônima não é identificado. A sua informação é direcionada para a Polícia Militar. Você deve usar esse número para passar denúncias que você tem conhecimento. Com o máximo de detalhes possíveis. Um local que vende drogas próximo à sua casa. Um local que são desmanchados veículos roubados ou furtados. Uma mulher que está sofrendo lesões ou ameaças do seu marido. Crianças que estão sendo violentadas. Crimes ambientais que estão ocorrendo. O Disque Denúncia é uma arma muito importante na sua mão. Ligue para o 181 Polícia Militar. Você pode confiar. Projeto de lei do vereador presidente Marcos Bernardelli quer obrigar as empresas de aluguéis de patinetes elétricos a fornecerem equipamentos de segurança aos usuários. Os patinetes pedem passagem. Novo queridinho dos brasileiros mais descolados o equipamento movido a motor elétrico está ganhando as ruas e avenidas da cidade. É fácil de andar. Só pegar o jeito. Facinho. Só tomar cuidado também. Passar na rua, carro pegar. Pois é pensando na segurança dos usuários que o presidente da Câmara de Campinas o vereador Marcos Bernardelli protocolou um projeto de lei que obriga as empresas a fornecer equipamentos de proteção individual a quem aluga o patinete dados os riscos no trânsito. É um veículo que ele é movido a motor elétrico dizem que dependendo da marca ou do modelo tem uma velocidade que pode chegar até a 20, 25 km por hora e é relevante sim que o consumidor ao alugar ao se utilizar do patinete até numa hora de divertimento ou de recriação tenha a proteção necessária. Os patinetes chegaram para facilitar a mobilidade urbana e de fato é muito fácil você utilizar um equipamento como este. Basta puxar o aplicativo aqui pelo celular e escanear o código de barra para esse equipamento ser utilizado pelos minutos que você quiser contratar. Acontece que numa estação como essa aqui não tem capacetes ou cotoveleiras equipamentos de segurança para o usuário. É justamente isso que o projeto de lei quer prever. A premissa diz respeito exatamente ao consumidor aquele que aluga aquele que se utiliza deste meio de locomoção. Eu quero crer que pelos relatos que a mim chegaram há necessidade sim de que a empresa que faz a locação ou seja, a proprietária dos patinetes forneça no mínimo no mínimo o capacete para o consumidor. mas nós incluímos ali também a cotoveleira e a joelheira. O projeto de lei ainda precisa passar pelas comissões da casa antes de ser levado a votação no plenário. Enquanto isso não acontece o uso dos patinetes está liberado nas áreas delimitadas pelo próprio aplicativo que fornece instruções de pilotagem e dicas de segurança online no momento do aluguel. No aplicativo eles falam isso, eles falam que você precisa usar o capacete e o cotoveleira, a joelheira. Você, por exemplo, não tem um capacete? Não. Aí é difícil. Mas é seguro mesmo assim? Eu acho que é não passa de 30, né? A Brenda também está se acostumando com a novidade. Ali é meio difícil de você lidar com ele tem as instruções tudo, mas até você pegar o jeito de andar com ele é um pouco difícil e um pouco perigoso também. E se você cair sem um capacete sem uma cotoveleira o que pode acontecer com você? Ah, pode se machucar muito quebrar um braço uma perna corre esse risco. Ainda assim é uma diversão. Vale a pena o risco? Vale a pena. A maternidade de Campinas entregou a primeira fase das obras de modernização do hospital. O plano diretor prevê um total de seis etapas até 2025. Confira na reportagem de Michel Amorim. Na última semana o Hospital e Maternidade de Campinas abriu as portas para apresentar o resultado da primeira fase de obras do complexo hospitalar. O quarto andar foi todo reformado e modernizado assim como a recepção. É um andar destinado a um cliente particular é um andar prêmio a gente investiu estrategicamente neste andar porque a gente acredita que a arrecadação deste investimento no aumento de receita desse serviço oferecido neste andar é o que pode nos apoiar no subsídio dos demais andares. Responsável pelo maior número de nascimentos do interior do Brasil a maternidade de Campinas assim como outros hospitais filantrópicos passa por dificuldades financeiras e o investimento para a modernização do hospital é alto. Atualmente os atendimentos a pacientes da rede pública pela maternidade de Campinas ultrapassam 60% do total Ela este ano completa 106 anos ao longo do seu período ela passou por muitas dificuldades financeiras inclusive a gente ainda continua fechando deficitariamente o objetivo é buscar uma autossustentabilidade com este plano diretor e este plano estratégico A obra do hospital em maternidade de Campinas vai durar seis etapas o custo total gira em torno de 70 milhões e ela deve ser entregue completamente até 2025 Nós fechamos com um déficit de seis milhões O objetivo é que nos próximos três anos a gente venha equalizar esse déficit possivelmente fechando no zero a zero e que nos próximos três anos a gente possa ter um superávit Medidas parlamentares propostas pelos deputados federal Carlos Sampaio e pelo ex-deputado estadual Gustavo Peta hoje vereador da Câmara de Campinas e Rafa Zimbaldi ex-presidente da Câmara e atual deputado estadual vão garantir o aporte de cerca de 500 mil de recursos públicos no decorrer de 2019 Esse dinheiro ele está carimbado para ser utilizado em aquisições de equipamentos toda a destinação dessas verbas como são verbas públicas a gente destina aquilo que atende a necessidade da filantropia quer dizer também do usuário que necessita de ter aí uma melhor assistência então a gente tem um parque tecnológico que precisa sofrer uma renovação devido a uma depreciação o objetivo é que com essas verbas parlamentares a gente também possa renovar o nosso parque tecnológico Segundo o superintendente financeiro o hospital vai oferecer o que há de melhor para os pacientes A intenção que é o termo desses sete anos a maternidade ela possa oferecer a população de Campinas um hospital com um padrão de hotelaria não diferente às grandes operadoras ou os grandes hospitais já tem oferecido aí no mercado ou em São Paulo ou em todos os estados aí a gente está falando de grandes hospitais hora de balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro da Série B pela sexta rodada a Ponte Preta foi até Cuiabá e venceu os donos da casa e logo aos 18 minutos após cobrança de escanteio o zagueiro Edson Borges ganhou de Ayrton a bola sobrou para o atacante Matheus Pato que não desperdiçou 1 a 0 Cuiabá 5 minutos depois Abner achou Rafael Longuine que invadiu a área e tocou na saída do goleiro tudo igual 1 a 1 no segundo tempo logo aos 4 minutos Roger tocou de calcanhar para Marquinhos que cruzou o rasteiro e Camilo o efeito surpresa mandou para o fundo das redes vira vira 2 a 1 Macaca e tinha mais aos 32 minutos de falta Alex Maranhão fez esta pintura que golaço final Cuiabá 1 Ponte Preta 3 vitória que coloca a ponte na quarta colocação no grupo que conquista o acesso claro que ainda tem muitas rodadas pela frente mas é importante ficar sempre no topo da tabela próximo jogo acontece na sexta-feira 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli diante do Botafogo de Ribeirão Preto que é o líder da série B grande jogo durante a semana a gente fala mais sobre esta partida e também sobre o confronto do Guarani diante do Atlético Goianiense na quinta-feira Jornal Câmara Notícia fica por aqui a gente se vê amanhã ao meio de meia ao vivo na primeira edição até lá tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri